Pra cima! Falcão, a explosão! Que onda! A onda do momento! Tô por causa de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu corpo na mão O cravo tá batendo, tem rabo e tá balançando Tem maluca de quebrada, então pega a visão Mas que lá demora, mas espita a mina Vou refrescar a tua mente que o não é não Rezinha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o gravo tá batendo A rabo tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando, negão Vai no chão, bi! Vai no chão, bi! Vai no chão, bi! Vai no chão, bi! Projeto tá pronto! Tô por causa de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu corpo na mão O cravo tá batendo, tem rabo e tá balançando Tem maluca de quebrada, então pega a visão Mas que lá demora, mas respeita a mina Vou refrescar a tua mente que o não é não Rezinha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque o gravo tá batendo A rabo tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando, negão Vai no chão, bi! 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 Pra cima, pra cima, pra tocar em todos os paredões, falcão é explosão Tá todo mundo de cara na festa, tem que beber pra animar, pra agitar, pra dançar Tá todo mundo de cara na festa, tem que beber pra animar, pra agitar, pra dançar Encosta no bar, pede um litão, curti no falcão, a explosão Dozinha, é pras novinha, dozinha, é pras novinha, dozinha, é pras novinha Ficar felizinha, dozinha, é pras novinha Dozinha, é pras novinha Ficar felizinha, ficar felizinha Ficar felizinha, ficar felizinha, ficar felizinha Bota pra cima Que onda Projeto tá pronto Tá todo mundo de cara na festa, tem que beber pra animar, pra agitar, pra dançar Tá todo mundo de cara na festa, tem que beber pra animar, pra agitar, pra dançar Encosta no bar, pede um litão, curti no falcão, a explosão Dozinha, é pras novinha, dozinha, é pras novinha, dozinha, é pras novinha Ficar felizinha, dozinha, é pras novinha Ficar felizinha, ficar felizinha Que onda, o prazer não tá pronto É mídia, tá na mídia, Falcão é explosão Segue, segue Segue no Instagram A novinha cita pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Vai novinha, an, 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 an Vai novinha, 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 an, 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 an Vai novinha, an, 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 an Vai novinha, an, an, an Vai novinha, an, an, an Vai novinha, an, 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 an Vai novinha, an, 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 an Vai novinha, an, 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 an É mídia, tá na mídia Que onda A novinha Cita Pampa, todo mundo sabe disso Olha o gingado que ela tem, todo mundo sabe disso Vai novinha, vai novinha Vai novinha Vai, vai Projeto da Proto Vai novinha Vai novinha Vai, vai Vai novinha Que onda Falcão Explosão Falcão Explosão, segue nós na rede Quando eu era pequenininho A minha mãe chama meu pai de bezinho Ai, o tempo se vazou A minha mãe chama meu pai de amor Eu arrumei a primeira namorada Ela me chamava de neguinho Mas a segunda já mudou o proceder Ela só me chama de bebê Eu sou um bebê Que faz outro bebezinho Eu sou um bebê Que faz outro bebezinho Eu sou um bebê Que faz outro bebezinho Vem, vamos fazer o bebezinho Balcão é explosão, pra tocar no paletão Que onda? É a nova onda do país Quando eu era pequenininho A minha mãe chama meu pai de vizinho Ai, o tempo se passou A minha mãe chama meu pai de amor Eu arrumei a primeira namorada Ela me chamava de neguinho Mas a segunda já mudou o proceder Ela só me chama de bebê Eu sou um bebê que faz outro bebezinho 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 Projeto tá pronto Pra cima É mídia É mídia Tá na mídia É mídia Tá na mídia Falcão é explosão, pra tocar no paletão Tá ok, tá gostoso e tão jogadudão Vem que vem outra vez Senta pro chefão Sua maquia de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse seu pacotão Toma, toma, toma... E o telefone pra contato é o 7199-9676-9437 Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse seu pacotão Toma 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 Tom O projeto tá pronto Falcão a explosão Segue nós na rede social Segue Segue Chama, chama Pra tocar em todos os paredões Que onda Pra cima Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma, chamei ela pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Pra cima Música 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 Pra tocar em todos os paredões Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça só queria pousar Não deu outra, tomei uma, chamei ela pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim É mídia, tá na mídia Falcão Explosão Segue Falcão Explosão no Instagram Todo final de semana Eu vou pra balada Conheço o ponto certo da cidade e da mulherada Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do tipo, Julia na paz E as patricinhas sorrindo, dançando à toa Eu tô doidão, bebendo no pá da boa E as patricinhas sorrindo, dançando à toa Eu tô doidão, bebendo no pá da boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja Que eu bebo, que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja Que eu bebo, que eu bebo Todo final de semana Eu vou pra balada Conheço o ponto certo da cidade e da mulherada Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do tipo, Julia na paz E as patricinhas sorrindo, dançando à toa Eu tô doidão, bebendo no pá da boa E as patricinhas sorrindo, dançando à toa Eu tô doidão, bebendo no pá da boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja Que eu bebo, que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja Que eu bebo, que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja Que eu bebo, que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja Que eu bebo, que eu bebo Tu quer beber, tu quer beber Quer viver, quer viver Quer viver, quer viver Tu quer beber, tu quer beber Quer viver, quer viver Cadê a galera da caixa? Bora Bebê curtindo o palcão Explosando os paredões Conheci uma americana que queria só beber Só beber Tomava todas, não queria nem saber Nem saber Nem saber Ela era demais Era muito boa Boa Mendes, a love O vecino, a clinga Louca Louca Viajei com a americana pra Nova York E conhecer 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 Tirei onda de carro Eu era o cara da TV Da TV Ela curtia A roupa Mexia pra valer Pra valer Toquei uma explosão Fiz o mundo enlouquecer Enlouquecer Tu quer beber Tu quer beber Quer viver, quer viver Tu quer beber, tu quer beber Quer viver, quer viver É mídia, tá na mídia Que onda? Que onda? Conheci uma americana que queria só beber Só beber Tomava todas, não queria nem saber Nem saber Ela era demais, era muito boa Me disse a love e o pecino aglinga Louca, louca Viajei com a americana pra Nova York Conhecer, conhecer Tirei onda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Ela curtia, rock, rock, bechia pra valer Pra valer Toquei uma explosão Fiz os gringos enlouquecer Enlouquecer Tu quer beber Quer viver Quer viver Quer viver Tu quer beber Tu quer beber Quer viver Tu quer beber Bebê Tu quer beber, beber, quer viver, quer viver Tu quer beber, beber, tu quer beber, quer viver, quer viver Segue Falcão Explosão no Instagram, bora, bora Segue no TikTok, no Qual Airs Falcão, a explosão Caiu no meu papim, aí o bagulho flui Caiu no meu papim, aí o bagulho flui Ai meu suquinho do muro com já Vou colocar Vou colocar Aí meu suquinho do muro com já Vou colocar Explosão Caiu no meu papim, aí o bagulho flui Caiu no meu papim, aí o bagulho flui Ai meu suquinho do muro com já 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 Vou colocar Vou colocar Vou colocar Vou colocar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar, caiu no meu papim, já era, aí o bagulho flui, caiu no meu papim, já era, aí o bagulho flui Ai meu suquinho de muru com já, ai meu suquinho de muru com já, ai meu suquinho de muru com já Vou colocar, 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 vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Pra cima, é mídia, é mídia Atualizou de novo Que onda Vem moreninha, satisfaz e falcão aqui Vem galequinha, satisfaz e falcão aqui 15 minutos de sentada, você vai me inundir Vem moreninha, satisfaz e eu moreno aqui Vem galequinha, satisfaz e eu moreno aqui 15 minutos de sentada, você vai me inundir Vem moreninha, satisfaz e eu falcão aqui Vem moreninha, satisfaz e eu falcão aqui 15 minutos de sentada, você vai me inundir 15 minutos de sentada Vai me iludindo Vai tomar, tomar, vai Vai tomar, tomar, vai Vai tomar, tomar, vai Que onda? É mídia Falcão, explosão do momento é mídia Vem moreninha, satisfaz e falcão aqui Vem moreninha, satisfaz e falcão aqui 15 minutos de sentada, você vai me iludir Vem moreninha, satisfaz e falcão aqui Vem galeguinha, satisfaz e falcão aqui 15 minutos de sentada, você vai me iludir Vem moreninha, satisfaz e falcão aqui Vem morena e essas frases Falcão aqui 15 minutos de sentada Você vai me iludir 15 minutos de sentada Vai me iludir Vai, toma, toma, vai 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 Falcão Explosão Pra tocar em todos os paredões Que onda